Um Granfino Estava almoçando em traje esquisito Num tipo de andante Sei dizer que o tal meu cruzeiro Era muito dinheiro pra aqueles viajantes Negociante falou pro Granfino Esse preto eu já vi tem trocado O Granfino sorriu com desprezo O senhor não tá vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda amarrotada É um jeito de muito acanhado Se esse cara for alguém na vida Então eu serei presidente do estado Nesse mato aí não sai coelho E para o senhor fico muito obrigado Perguntar se esse preto tem troco É deixar o caboclo muito envergonhado Nisso o preto que ouviu a conversa Chamou o moço com o modo educado E arrancou da boiá com pacote Com mais de uma sem cor de abóbora enrolada Uma a uma jogou sobre a mesa Me desculpe não lhe ter trocado O Granfino sorriu amarelo Na seta o senhor deve ser deputado Pela cor vermelhada Essas notas parece dinheiro que estava enterrado De seu preto não regalhe o olho É apenas o resto do que eu tenho empanado Essa nota vermelha de terra É de terra pura e maçapé Foi aonde eu plantei há quinze anos Duzentos e oitenta mil pés de café Essa terra que a água não lava Que sustenta o Brasil de pé Você estando montado num cobre Nunca falta amigo e algumas mulher Com essas notas que nós importamos Os carros de luxo, Ford e Chevrolet Pra depois os mocinhos Granfino Andar se exibindo que nem coronel O Granfino pediu mil desculpa Rematou meio desenchavido Gostaria de arriscar a sorte Onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil, respondeu o preto Sem a enxada do força com o vidro Terra lá é a peso de ouro Mas o seu futuro estará garantido Essa terra é abençoada por Deus Não é propaganda, lá não fui nascido É no estado do Paraná Aonde que está meu ranchinho perigo Nascido 57, no próximo platform Além de um procuro Obrigado.